Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta à Victoria 3 aqui no canal do Akin, mas para ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha, pessoal, e desta vez nós vamos aqui no setor de, na verdade, no mercado, e eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu criei todas as rotas possíveis aqui para destilado, tá vendo, pessoal, a gente ainda é o quarto maior produtor de destilado do mundo, e mesmo assim a gente não consegue exportar, a gente não consegue ter vazão para toda a produção, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu realmente vou aqui na indústria de mantimento e vou diminuir aqui os alambiques, tá? Isso aqui vai diminuir em 880 a minha produção de licor, eu ainda vou ser um produtor considerável, né, o preço aqui está ok, mas justamente para fazer essas indústrias de alimentos serem mais produtivas e a gente gerar mais dinheiro aqui internamente. Lado ruim disso é que muita gente foi demitida, com certeza, e isso não costuma ser uma coisa boa. Outra coisa que eu vou fazer também é aqui em madeira, que eu sou o quarto maior produtor do mundo, e a gente está sobrando aqui em 2.93K, tá vendo, galera? E, então, eu vou vir aqui na produção de madeira, cadê ela, aqui, e vou começar a usar a serraria ao invés de serraria elétrica, tá bom? Lado ruim, a gente não está produzindo mais energia elétrica ainda, acho que está ok, acho que está ok. A gente vai produzir 2.64K a menos, tá? Então, 2.64K a menos significa que sobrou só 219 de madeira aqui, tá certo? Legal, então, feito isso, nós vamos também... Isso foi um ajuste, né? Outra coisa que eu quero fazer... Ah, e por conta disso, a gente também vai diminuir aqui as usinas de energia elétrica que estão utilizando carvão. Então, nesse caso aqui, vamos pegar você, vamos trazer para cá e para cá, certo? Mais algum lugar aqui com 2? Não, está ótimo, ok. Acho que isso aqui vai dar uma balanceada nos preços. Eu quero ver o preço da energia elétrica, está ok, né? Está ok, beleza. E agora eu preciso produzir mais madeireiras, está vendo? Porque falta madeira dura... Ah, cada madeireira faz 100 madeiras duras, se eu não me engano. É isso mesmo? Cada madeira... Não, faz 10. Uh, that's not good. Então, eu preciso de 10 dessa. Eu posso fazer mina de ouro? Então, faz aí, pô. Faz mina de ouro aí. Isso aqui, cada uma faz 10. Hum. 10. Eu preciso de 10 dessa aqui para fazer 100. A gente está devendo 400. Eu preciso possuir mais 40 desses caras. Meu Deus. Tá, vamos lá. Vamos tentar pegar alguns lugares, alguns bons lugares aqui. Talvez Rio Grande do Sul. Acho que não tem produção de madeira. Vamos... Deixa eu olhar aqui, pessoal, só um segundo. Ok, coloquei alguns madeireiros para serem construídos aqui, pessoal. Olha só. Tá aí, né? Eventualmente vão ser construídas. Estão sendo feitas outras coisas aqui. Essas ferrovias eu realmente preciso delas. Fazer as minas de ouro não é ruim. Essa quantidade de produção que eu tenho, eu não me incomodo em ter ela. Até porque quando eu não quiser produzir coisas rápidas, eu simplesmente não utilizo tudo. Se eu utilizar tudo, eu fico negativo. Se eu não utilizar tudo, a gente está positivo e isso me deixa feliz, né? Nosso prestígio tem subido bastante aqui. Isso também me deixa feliz. Vamos ver como é que a gente está em relação a quem está ok, né? Se eu quisesse, por exemplo, atacar você, eu não consigo. Ah, interessante. Por que eu não consigo atacar o Rádio Britânico, por exemplo? O Rádio Britânico tem guerra com a coisa. Eu preciso de colonizar esse lugar aqui também. Seria legal. Demora demais, né, a colonização. Meu Deus. Menos 95% por causa da malária. Uh, é verdade, tem isso, né? Aqui tem malária também? Tem também, ok. A malária, salvo engano, pessoal, pra gente se livrar dela, é aqui na parte de sociedade. Deixa eu olhar isso. Coisa comercial com quem? A Prússia. Tá bom. Você é um membro valioso da minha aliança, então sim. Ok. A gente faz o acordo comercial. Bem que isso vai me custar, sim, toda a minha influência. Meu Deus. O infame não vai cair nunca dessa forma. Menos 0,096 por semana. Radicais da conquista, 25%. Que efeito é esse? O atahel. Que efeito é esse? Eleição? Ok. Que efeito é aquele, galera? Radicais da conquista. Que porcaria aquela. Que isso? Tá, mas eu quero saber quanto que eu peguei isso aqui. Não vai falar, né? Ok. Aparentemente eu tenho radicais da conquista, né? Passamos a república parlamentarista, que é... Ok. Eu viro de abro. Eu vou... Taxa de mortalidade. 8% a menos de eficiência das obras de estado no Mato Grosso. Tá bom. Tá ok. É só no Mato Grosso, né? Então, beleza. Acho que dá pra tancar. Só no Mato Grosso dá pra tancar. Mas somos uma república parlamentarista agora. Yes! Olha a bandeirinha. Da hora. Da hora, galera. Vamos ver aqui nosso parlamento. Que bonitão que ele tá. Cadê? What the hell? Aqui, governo. Liga progressista e tal. Os latifundiários estão desse lado. Estão bem irritados. 10% a menos de tudo ali. 20%. Os caras estão... Pode ser que talvez a gente tenha irritado ele demais. Tá? Pode ser. É possível. É possível. É possível. Tudo contrário aos caras. A possibilidade do grupo de interesse é de lealistas. Depois do gesto é radical. Força Armada tá feliz, o que tá ok. E a comunidade rural tá neutra. Tá bom. Se ela ficasse feliz, eu ficaria mais feliz. 10% a mais de Lúcia Madeireira seria maravilhoso. Mas tá bom. E a igreja católica tá marginalizada. Beleza. Ok. Dá pra tancar isso aqui. Cara, a gente tá fazendo muito dinheiro. Por quê? Ah, não tô construindo nada por isso. Vamos lá. Obra não utilizada. Baixa acesso ao mercado. Vamos ver como é que tá isso aqui de novo. Eu vou ver. Vamos lá. Mais uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Duas aqui no Goiás. Duas no Mato Grosso. E uma em Pernambuco. Certo? Cara, por que a gente tá evoluindo muito rápido? As ferrovias não acompanham, tá vendo? Ou tá faltando gente pra trabalhar lá. Pode ser isso também. Bom, deixa as ferrovias acontecerem. Não vai fazer mal, não. O meu acesso ao Mar do Norte também tá ruim. Por que que eu perdi tanta influência? Tô perdendo bastante prestígio por conta disso. Mas o que que tá rolando? Acordo comercial com os Estados Unidos. Tá quebrando um pouco. Aliança com os Estados Unidos também é muita coisa. Deixa eu ver esses outros itens aqui. Eu tenho aliança ali com coisa. Talvez eu poderia quebrar um acordo comercial com a Grã-Bretanha. Eu acho que sim, na real. Não sei o acordo comercial aí. Agora vai ficar meio puto comigo, mas... Whatever. Sorry! Nada bom. Eu posso... Se bem que nossa relação já tá em 82, né? Não tem muito o que eu vou fazer aqui, não. Como é que tá a sua postura em relação a mim? Cara, pior que a galera até que não tá tão irritada comigo. Incrível, né? Incrível. A galera aqui do bem tá mais irritada do que exatamente as grandes potências. Que coisa, cara. Que coisa. Que coisa. 2,460. Tá bom. Ah! Uh, ainda não... Ainda não botei o dash inteiro. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que a gente pode liberar, galera. Não gostaria de liberar nenhum fantoche, pra ser muito sincero. Talvez eu simplesmente precise de mais pontos de influência, né? Talvez... Flávio de fantoche, acordo comercial com os Estados Unidos. Será? Talvez eu quebrar esse acordo comercial. Tem uma dívida, cara. 8 milhões. Uau! Vamos encerrar esse acordo comercial nos Estados Unidos. Sorry, mas eu preciso dos pontos de influência. Eu não quero ficar negativo aqui, não. Tá bom? Ok. Beleza. Tamo junto. Tá. Uma parada que a gente poderia fazer, galera. Pra começar a usar a nossa borracha, inclusive. Aqui a gente tá produzindo mais borracha do que a gente tá utilizando aqui. Olha só. Olha lá. 129 a mais, tá vendo? Aqui na parte militar. Cadê? Construção, desenvolvimento. Perfeito. Nós vamos trocar esses caras aqui para ciclistas. Tá bom? Isso aqui vai fazer usar mais borracha, um pouco mais de ferramenta. Isso tá maravilhindo. Bom, pronto. Ok. E aqui a gente pode utilizar hospital de campanha. Hospital de campanha precisa de ópio. Eu tenho acesso a ópio, então é uma boa em ferramentas. Acho que isso aqui é uma ótima a gente já preparar nossos soldados principais ali utilizando isso, tá? Eu vou colocar, ver o efeito que vai ser isso e daí a gente vai alterando. Nós poderíamos ir para barcos torpedeiros para mais 20 de ataque e menos 10 de defesa e eficiência de ataque a comboio e com isso utilizar mais munição. Não é uma má ideia, né? Não é uma má ideia. Vamos fazer isso. Vamos ver como é que vai ficar nossa parte militar. Munição eu tinha de sobra, então tá tranquilo, né? Bem tranquilo. Bom, agora tá de vez em quando falta. Tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui na parte de luxo ópio. Tá bom. Ópio a gente vai ter que produzir um pouco mais. Vamos aqui na agricultura. Agricultura do ópio. Vamos lá em Bangkok. E vamos colocar mais 10 produções de ópio lá, certo? Cada um produz 50. 10 eu vou produzir 500 ópios a mais. 500 ópios a mais. A gente não fez cócegas. Vamos produzir pelo menos... É, a gente vai produzir 750. 750 a mais eu acho que é decente. Exato. Eu não quero manter um ópio tão caro assim. A gente é um grande produtor. Vou virar um produtor maior ainda. Ok. A obra não utilizada. Eu sei. Acesso ao mercado tá ruim ainda. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui tudo. A gente já vai apoiar. Vamos declarar mais interesses aqui então. Já que podemos. Já que podemos. Vamos fazer isso. Vamos declarar interesse nessa região do Egito. Por que que o meu autoritarismo caiu tanto? Posso fazer o consumo de serviço. Porcelana. Acompanha grama mais verde no Rio Grande do Sul. Ah. É uma campanha. É um decreto, será? Ok. Eu quero cancelar isso aqui. Thank you. Vamos parar de atrair a galera pra cá. Falta infra. A gente tá fazendo aqui as ferrovias, né? Então realmente tem que esperar as ferrovias acontecerem aqui. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. Legal. A plantação de ópio tá acontecendo também. Nós podemos ainda aumentar mais a nossa produção de cadeiras. Deixa eu só ver se tá todo mundo aqui feliz. Aparentemente tá. Vamos fazer 10 aqui. 10 aqui. Quer dizer, 5 aqui. 5 aqui. Cada uma faz quanto, galera? Vamos olhar. Cada uma faz 40. Então 10 eu fiz mais 400. Mais 400 aqui não faz nem cócegas. Não faz nem cócegas. Vamos produzir mais 400 pelo menos. Então mais mobília. África de mobília. Vamos ver onde a gente ganharia grana que tem gente, né? Vamos fazer lá em Cantão. 5 em Cantão. Porque tem muita gente lá. Então a gente tem que empregar a galera lá. E vamos fazer aqui também na Bahia. Pode ser. Quanto quer. Fazer. Rodas comerciais improdutivas. Tem algumas, né? Tem algumas. Algumas bem produtivas, diga de passagem. Pronto. Excelente isso aí que a gente diminui a burocracia. Quer dizer, diminui o gasto de burocracia. É isso que eu queria dizer. Cara, eu ainda estou produzindo muito destilado. 1K mais. Tá. Então vamos na indústria alimentícia aqui de novo. Se eu parar isso aqui. 1.32K. As indústrias vão ganhar muita grana. E eu acho que elas já estão ganhando grana, né? Inclusive. Essa do Rio Grande do Sul aqui que não está tão lucrativa. Mas no geral, essas já estão ganhando grana. Tá. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou... Eu vou... Priorizar mantimentos nesses dois lugares. Talvez aqui também. Isso aqui já corta bastante a quantidade de destilado que eu estou fazendo. O que significa aumentar a lucratividade desses lugares, certo? O preço destilado vai subir um pouco. Por que eu estou produzindo tanto? What the hell? What the hell? O que está produzindo tanto? Ordem de venda. Eu estou importando isso aqui? Espera. Eu tenho importação. Ah! Eu tenho importação de destilado. Tá. Isso é interessante. Deixa eu olhar aqui, galera. Vamos só nos destilados. Cadê? Vinho, chá, navio, porcelana. Cara, eu estou cego. Deixa eu achar. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Aqui, tem importação. Tá vendo? Do Reino Unido. Nossa, vai dar muita grana, né? Usa comboio pra caramba também. Não, não, não. Vamos favorecer. E o pior que eu fazendo isso aqui, vou me incentivar a exportação. Isso aqui vai dar uma grana. Se eu fizer isso. Pronto. Assim a gente ganha dinheiro pelo produto aqui que está barato. E a gente conseguir importar barato do Reino Unido. Acho que é uma boa ideia essa. Acho que é uma boa ideia. Acho que eu gostei disso aqui. Eu gostaria de produzir mais cadeiras ainda. Meu Deus. Talvez vinho. Como é que está vinho? Produto de luxo. A gente está produzindo bem. Está produzindo maravilhoso. A gente está produzindo bem. Vinho é uma coisa que a gente consegue exportar com certa facilidade, não é? Não é muito. Até dá. Pedaria. Vinho é muito bom, salvo engano, na fazenda de milho. Não me lembro qual é. Não, é de milho mesmo, né? De trigo também. Trigo tem alguns lugares que a gente consegue fazer. Não tem. Em Buenos Aires, por exemplo. Vamos fazer mais 10 fazendas de trigo lá. E com 10 fazendas de trigo, nós vamos conseguir fazer mais 100 vinhos. E deixa eu até garantir aqui, pessoal. Vamos aqui na parte rural. Fazenda de trigo. Já está usando o maior nível de capacidade aqui de produção, certo? Exato. A gente não precisa ir com fertilizante. Não está faltando grãos. Grãos, na verdade, está bem barato. Na real. Ah, não. Tá bom. Deixa assim. Roupas. Voltando roupas, cara. Não acredito nisso. Ah, por quê? Porque na parte roupas a gente não está utilizando. Não, está sim. Uau. E aqui também a gente poderia estar usando elástico para produzir roupas luxuosas. Interessantíssimo. Seriam mais 400 roupas luxuosas. Tem lugar para exportar roupa? Hum, tem, hein? Não é muito. Não tem. Deixa eu colocar essa exportação de roupa aqui. Só para criar uma demanda a mais. Nas roupas. Só para subir o preço aqui. Fica com 300. Só que aqui roupas normais está faltando. Está vendo, galera? Então é melhor a gente manter a produção baixa por enquanto. Aqui tem áreas mecanizadas no máximo. Vou utilizar mais ferramenta. Mais ferramenta. Aqui vou utilizar eletricidade. E aqui se eu botar elástico, eu vou fazer muita roupa luxuosa. 400 a mais. Tá, eu acho que eu vou colocar ele lá. Não, não vou. Porque eu preciso aumentar a minha produção de roupas normais, né? Deixa eu olhar uma coisa. Eu estou com a impressão que a gente tem importação dessas roupas também. Vamos olhar aqui rapidinho. Pior que não, pessoal. A gente só tem exportação, está vendo? E roupas normais. E roupas normais. Cadê? Roupas comuns. Cadê elas? Eu quero você. Eu quero saber... Não, eu não quero importar nem exportar. Eu quero saber... Ah, a gente consegue exportar explosivos? Exportar explosivos é uma boa. Exportar. Tem comboio para isso, né? Então o preço do explosivo não é uma ideia. Tá. Eu quero... Eu quero dar uma olhada em roupas. Cadê? Aparentemente a gente não comercializa roupa. Roupa literalmente só falta mesmo. Consegui importar de alguém. Não na quantidade que eu gostaria. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero fazer um pouco mais de administração do governo. Vamos fazer aqui onde tem muita gente. Por exemplo... Lá em Cantão a gente faz mais cinco. E aqui no Rio a gente faz mais cinco. Pronto. E depois, feito isso... Nós queremos produzir mais roupas. E para produzir mais roupas... Nós vamos aqui nas indústrias... E vamos simplesmente fazer mais roupas mesmo. Vamos fazer cinco lá em Cantão. Porque sim. E vamos fazer... Cinco aqui em São Paulo. Passar a produzir um pouco mais disso aí. Perfeito. Onde é que está a nossa colocação? 2.600 quase passando a França. Interessante. Interessantíssimo. Não tinha uma outra coisa a subir no preço? A energia elétrica, né? Mais quinhentão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir-se o preço da energia elétrica. Deixa eu até ver aqui. Mais quinhentão. Tá bom. Então, bota elas por elas, hein? E provavelmente vai aumentar a minha demanda por carvão. Inclusive, está aqui. Certo? Inclusive, todos os materiais básicos aqui de novo, né? Carvão, chumbo, fermenta. Vamos aqui na parte rural. Carvão, chumbo e ferramenta. Eu acho que você também, inclusive. É, não tem muito o que a gente fazer. É só produzir mesmo. Vamos lá. Ferro. Onde tem muita gente. O Maranhão. O Maranhão, acho que a gente tem bônus para extrair ferro. Fazer mais um pouco aí. Cada um faz quanto? 80. Então, 10 dá 800. Acho que 800 a mais já é ok, né? Faz lá no Goiás também. Perfeito. Vamos fazer chumbo. Cada um faz quanto? 80 também. Quanto que eu estou devendo? 1.000. Então, vamos fazer mais 10 também que vai estar ok. Recurso, chumbo. 5 aqui. 5 aqui. Perfeito. Vamos espalhar. E qual que é a outra coisa, pessoal? Ferro. Ah, eu acho que eu não fiz carbono. De fato, eu não tinha feito. Faz... 5 aqui. E 5 lá em Santa Catarina, que seja. Pronto. E é isso, né? Voltou alguma coisa? Fábrica de ferramentas, talvez. Inclusive. Nossa, as fábricas de ferramentas estão na produção máxima. O pior é que está. Tá. Então, vamos aqui. A fábrica de ferramentas. Cada uma faz 80. Nós estamos devendo 2k de ferramentas. Holy cow. Faz 10 aqui, hein? Mais... Mais 5 em Pernambuco, vai. E 5 em Minas. Não, e 5 na Bahia. Perfeito. Perfeito, pessoal. Perfeito. Eu acho que isso aqui já vai... Já vai aumentar bastante aqui o nosso poderio. Inclusive, você está faltando infraestrutura. Oh, crap. Tá. Deixa eu olhar uma coisa. Na casa da ferrovia aqui, a gente deveria, talvez, utilizar... Priorizar a carga. Sinceramente. Transporte madeira e vou utilizar mais aço. Menos madeira, mais aço. Será? Deixa eu ir pra lá, né? Cara, eu vou colocar mais 5 rodovias aqui. Porque eu sei que eu vou precisar disso, eventualmente. A gente está conseguindo um monte de coisa lá. Então, deixa eu até subir isso. 5, isso vai dar mais ou menos 75 de infraestrutura. Acho que é exatamente isso. Rota sem comboio. Será que está faltando comboio mesmo? Não me parece. Algumas rotas comerciais improdutivas aqui. A gente cancela elas. Tentadoria do governo, cara, já? Vidriaço, sério? Vou olhar isso. Detalhes... É, está começando a ficar caro. Ah, isso nem tanto, mas vidro está. Vai variar. Vamos produzir mais isso. E aí? Produzir onde já tem. Vou botar mais 5 no Rio de Janeiro. 5 em cantão. Repara que a gente está colocando muita coisa em cantão nesse momento. E talvez, inclusive, essas faltas sejam por conta da infraestrutura lá. O acesso ao mercado está baixo. Tá? O acesso ao mercado agora aqui está baixo. Então, a gente precisa realmente resolver isso. porque senão nós teremos problemas. Como é que está nosso PIB? Nosso prestígio? Passando a França, né? Quase lá. Passando a França, né? Já pode começar a tocar o terror do mundo. Vou transformar você em fantoche. Quem vem? Duas Cecílias vem. Minha Britânia não liga. Vou ganhar 101 de infâmia. Eu não gostaria. Adoraria manter um acordo comercial com vocês, Estados Unidos. Mas eu preciso da minha influência. Transformar você em fantoche. Quanto que eu gastaria? 96 de coisa. 96 é muito... Ah! Tem uma nação que é muito interessante aqui para ter de fantoche, galera. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? O PIB dela é ridiculamente grande comparado à população. Estados Unidos transformar você em fantoche. 49 de infâmia. Vale a pena, tá? Provavelmente, quem entra do outro lado. Suécia, Grã-Bretanha, Noruega e Países Baixos. Talvez, essa aqui seja uma guerra que a gente consiga ganhar. Eu só tenho que garantir que nosso... Nossa frota naval consiga fazer o que tem que fazer. Né? Porque invadir a Suécia... O que a Grã-Bretanha vai lá? Eles são aliados? Uh, são. Pior que são. E com os Países Baixos também. Interessante. Países Baixos, como é que você tá? Deixa eu ver a informação. 5.4 com 3.75. Isso aqui é o meu próximo target, eu acho. Uau! A Noruega é ainda melhor, galera. Noruega é insana também. Uau! Deixa eu ver sua diplomacia. É a união pessoal com a Suécia. Pera, então, se eu for fazer você de fantoche. Suécia e Noruega. Uh! I like it. I like it. Gostei demais. Tem 10 frotas navalhas e tem 26. Isso aqui é uma guerra ganhável, hein? Enfim, vamos ver isso aí no próximo episódio, tá bom? Mas espero ter vocês comigo. Um abraço no ar. E até mais. Tchau, tchau.